A gente vai exibir uma reportagem sobre o programa Jovem Aprendiz, bem inclusivo lá no Tribunal Regional do Trabalho. Nós temos várias ações e vários projetos que acontecem no tribunal. Um desses é o programa Rede Aprendiz. Esse programa, ele fomenta o direito à aprendizagem de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E aí, nesse sentido, nós fazemos isso a partir de vários caminhos. Um primeiro caminho é realizando cursos de formação aqui no tribunal e aproximando esses jovens, que infelizmente permanecem muitas vezes distantes dos espaços públicos, das discussões, dos espaços políticos, aproximando esses jovens dessa realidade, desse direito que eles têm, que eles possuem, que é o direito à aprendizagem. A exemplo do Emprega Margaridas, que é uma atividade que nós recebemos aqui mulheres. Elas realizam cursos, elas criam seus currículos e a gente encaminha para processos de seleção de aprendizagem. Dos 37 jovens aprendizes do TRT, apenas 10 estão sendo remunerados com recursos do próprio tribunal. Os outros 27 chegaram até aqui através de parceria entre o SENAC e empresas privadas. Muita gente não sabe, mas é possível cumprir a cota legal do programa Jovem Aprendiz, custeando o trabalho deles em outra instituição. Contrata com recursos próprios, aprendizes, e nós vamos receber aqui 10 aprendizes, sendo 6 pessoas trans e 4 pessoas com deficiência que vão atuar no tribunal. E um outro caminho foi feito a partir de uma rede de parcerias, com o SENAC, com uma empresa que pelo tipo de função que exerce não poderia receber aprendizes no local e para cumprir a sua responsabilidade legal, fez esse termo de cooperação, de parceria com o tribunal. E hoje nós estamos recebendo 27 aprendizes, todos mobilizados pelo tribunal para atuar enquanto jovens aprendizes aqui na nossa sede. Vai, com certeza, mudar minha carreira profissional e já está mudando a minha vida pessoal também, porque aqui eu conheci muitas pessoas incríveis que me contaram sobre as culturas e de onde elas vêm. Então, além de que eu estou aprendendo com pessoas imigrantes, estou aprendendo um novo idioma, já vai ajudar bastante, tanto na minha vida pessoal de comunicação com elas, como na minha vida profissional. Vai fazer muita diferença para mim, porque tem gente que não tem oportunidade de estar aqui nesse lugar maravilhoso. Gente preta, gente de quilombo, gente de muitos lugares assim, tem muita oportunidade aqui. Aí eu vou aprender muito, estou aprendendo muito também. A ideia é que outros órgãos, como já está acontecendo, entendam que é responsabilidade de todos, o fomento à aprendizagem, a garantia da cidadania, o respeito à dignidade destes jovens. E este é o lugar que eles devem estar, aqui que eles devem estar, ocupar e vivenciar esse projeto. A minha expectativa é aprender o máximo que eu puder, porque eu sei que pessoas de onde eu vim não têm essa oportunidade muito fácil. Então eu quero poder pegar o máximo de conhecimento, mostrar para as pessoas que é possível que elas estejam aqui como eu. Foi maravilhoso, está sendo uma experiência ótima, não tem explicação.